Muito, muito otimismo mesmo. Eu estou desacreditado. A CPMI do 8 de janeiro já está aí. Acho que já foi a terceira, a quarta sessão. E o que aconteceu? Nada. Nada aconteceu, meu povo. Nada. Então, politicamente falando, eu não vou nem mais lá apertar aqueles botãozinhos. Eu desisti de apertar esses botãozinhos. Não vou. Pode ser quem for. Eu não aperto mais esses botãozinhos. Não vou perder meu dia para fazer isso. Cada um que é responsável por si. Cada um que toma sua decisão. Não vou falar também para ninguém não ir lá e não apertar também. Eu desisto. Desisto mesmo. Porque existe um sistema. Você vai lá apertar o botão para quê? Se tem um sistema que comanda tudo. Se a gente viu o que aconteceu aí entre outubro e novembro. Tudo que foi e que aconteceu. Ah, isso não se ganha, se toma. É, é. Negócio de inserção. É tanta coisa. Para que você vai lá perder seu tempo, velho? Para uma coisa que você sabe que não vai interferir, né? Porque eles formam as opiniões das pessoas através de mídias, de recortes e tantas outras coisas. E o governo vai formar 30 mil hackers do bem. Do bem. Do mesmo jeito que o homem do bem não tem nada a ver com o ditador, né? O homem do bem não tem nada a ver. Não quer dizer que se lá é, aqui vai ser, que isso. Não quer dizer um monte de coisa que a gente ouviu aí. E não queria dizer que era. Mas no final, né? A gente está vendo que tudo é real aí. Eu não estou com medo de falar as coisas. Porque eu... Literalmente, meu canal está quase morrendo, né? Quase morrendo aí com... Ele está cortando o alcance. Mas é isso aí. Vou ficando por aqui. Deixe seu comentário, sua opinião. Se inscreva no canal. Deixe também o seu like. Fiquem todos com Deus. Até mais.